Onde está o Xeilong, pessoal? Onde está o Xeilong? De cima ou embaixo? De cima ou embaixo? Na direita eu sei, porra, que está na direita. Onde é de cima? Então vamos nos baixos primeiro. Xeilong? Xeilong, eu te invoco, Xeilong. Vai realizar meu desejo, Xeilong? Não é você, é outro dragão. Não é você que eu quero. Eu não quero o pequeno dragão, eu quero o grande dragão. Está aqui. Está nesse aqui. Está nesse aqui. Não, eu não é o pequeno, eu quero o dragão grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.